Bom dia, gurizada! Sou Ana. Hoje vocês vão descobrir o que a gente interno faz em feriado. Day Off. Day Off é muito massa, você vai descobrir o que é agora. Na verdade, eu acordei às 9, aí eu tomei banho. Aí agora eu tô indo escovar os dentes pra gente ir pro Day Off. Recapitulando algumas informações. Ana Clara, eu e todo mundo que você vai ver nesse vídeo são pessoas que moram na faculdade. A gente mora no internato, eu vendo esses quartos aqui, ó. Não, eu falei não quando eu falei. Esses quartos aqui, essas portas, tem umas meninas que moram nesses quartos. Tipo aquelas coisas americanas mesmo de internato, sabe? Você mora, estuda, se alimenta, faz de tudo. E aí nos feriados eles criam uma programação inteira, completa pra gente. Pra gente poder se divertir e tudo mais. Aí agora de manhã, o refeitório, né, que é o Refas, que a gente chama, o restaurante, ele fica aberto praticamente o dia inteiro pra que a gente possa comer. E aí só vai trocando as refeições e etc. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá comer. Aí a gente bota uma roupinha mais assim, ó. Leg, esse tipo de coisa, bermuda, de leg. Porque é pra gente brincar nos brinquedos. Imagination's at 11, reality is gonna fade away. I might go to Monte Carlo, I might spend a million bucks. Floating down the Riviera, now I'm Elon Musk. Mas tá, provavelmente vai ter milkshake, refrigerantes que daí eles falam em todo day off. No day off ele não acontece sempre, né, todo feriado. Mas é a maioria deles. E a gente se diverte um monte, um monte, um monte. Vai ter várias coisas hoje. Eles vão abrir a fazendinha e vão dar cabo de cana, a gente vai andar de pedalinho, pescar. Aí tem uns brinquedos aqui que a gente fica pulando. A maior parte do dia a gente fica pulando mesmo. Cantando as músicas e tal. Então, acompanha. Lembrando que a gente não come sempre assim, né? Aqui, né? A gente é saudável. A gente é saudável. A gente não come carne, a gente não come carne. Essa batata frita aqui não é sempre não, tá? É só no dia do day off. Esses docinhos aqui também. Lá no dia do day off. Refrigerante é só no day off e em festa. Refrigerante é só no dia. É só um black belt blur, mas eu acho que é out turkey happen também. Lá no dia do día em festa. Lá no dia, nós nos consequentlyña todos chamadas. E nós tomamos que muita shots. Eu acho que nos golden版 Lá no dia nós vamos 22 dias dia X Etwa escrevendo mais, e nós segundos quidão nós perdidas. Lá no dia do dia trETH e o redha. Lá no dia do dia em festa lineman. E o dia do dia após. Então, vamos kho Pixar. Lá no dia do diaэт dissect bellyach지도. Vamos lá no dia do dia. Mas vamos lá fora do dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acabou que eu tô indo na enfermaria Porque realmente o meu pé tá doendo Tipo assim, muito Fora, dentro Então eu tô indo devagarinho aqui na enfermaria Pra tentar resolver isso Queria? 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 Mas é meio desconfortável, eu acho, né? É, mas foi com a experiência, eu não consegui dar um ótimo. Picolé... Vamos pegando picolé, delicinha. Cortou agora, descemos, né, descemos? Ai, que lindo, Carlos! Tô indo pra fazendinha, ó, fazendinha tem esse caminho aqui, de terra. Entramos na fazendinha, a fazenda tem esse caminho aqui, de terra. Também tem bichinhos e um monte de coisa, mas eu vou mostrar outra hora que eu vim aqui. Eu vou vim em um primeiro sábado do mês, que eles vêm aqui e eles fazem piquenique em família. Aqui o Instagram vai ficar cheio de galera. E aí eu mostro direitinho. Tchau! 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 Bem à noite, nós teremos um filminho aqui pra vocês e algumas informações importantes. Lá atrás, minha... É, essa é a história dele. Bom, aliás, minha história. É isso aí. Eu sou aquela... Quem quer aparecer vocês no meu vlog? Cadê meu baby pop? Cadê meu baby pop? Cadê meu baby pop? Fizada, hoje já é dia 4 de maio, já passou alguns dias desde o day off. E eu tô aqui no meu quarto, já passou tudo. Então, assim, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha servido pra você tanto de diversão, como com certeza vai servir pra mim daqui uns 20 anos. Eu vou voltar pra esse vídeo e eu vou achar incrível ver os meus amigos aí. Com certeza a gente já vai ter se formado, vai estar cada um com suas famílias em outros lugares, seguindo a sua profissão. Então, essas motivações que eu tenho pra fazer esses vlogs que eu faço assim no canal, é pra, sabe, reviver esses momentos de alguma forma, registrar eles de alguma forma. Esse foi com certeza o melhor day off que eu tive desde que eu cheguei no NASP. Eu acho que vai ser difícil pra, tipo, bater ele, sabe? Próximos anos, não tem como. Foi muito bom. Enfim, eu espero que você tenha gostado de viver essas memórias aqui comigo. Espero que talvez tenha esse serviço de informação, pra que você saiba como que funciona o feriado no NASP, pra quando você chega aqui já tá por dentro. E é isso, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode mandar aqui. Me segue no Instagram, mgonçalves2, que por lá eu posto muito mais. Tipo, aqui eu faço um vlog, uma vez na vida, uma na morte, e lá eu posto todo dia tudo que acontece comigo na minha vida. Curte, comenta, compartilha, vai me seguir no Instagram. E é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado e até a próxima. Um beijo.